Ah, não quebrou essa... Porra... Mentira, como... Ah, velho... Ah, vou gastar, vou gastar... Ah, Vigil... Vigil... Não quer quebrar, não? Morri de novo! É brincadeira, sacanagem do caralho... Não sabia? Ele estava meio muito fechado, ó... Não, cara, velho... Não se vê, cara... O que está indo de novo com o grafo ali? Tripa, gente... Ah, velho... Não sei se eu der no meu cara, fulana... Tá... Com certeza que eu ia vir no cara de lá de cima... Opa, Ize, eu atirei! Socorro, socorro... Tchau, tchau, gente, tchau, gente, tchau, gente... Tchau, 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 tchau... Hum... Urra, velho... Eu falei o quê, velho? Que... Hum... Ai... Ai... Socorro... Socorro, mamãe... Eu me foguei... Eu me foguei... Entendi... Por que eu não posso ter... Estranho... Mentira... Puxa... Que adianta... Ai, papai, mamãe... Sobe, sobe... Ai, não... Ele subiu a escada, ele sobe rápido... É brincadeira, rapaziada... O susto do saca... Ai... Ai é foda, mamãe... Ai... Você não vai me matar, não... Você não vai me matar... Eu que vou me matar... Uiii... Puxa... 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 É nada... Ui... . Aus... Tchau.